Em 10 anos, o número de homicídios no Brasil subiu quase 23%. E os jovens são as principais vítimas, quase sempre assassinados e de forma cruel. A reportagem que você vai ver agora traz algumas respostas para esse comportamento assassino. Segundo especialistas, a certeza da impunidade explica o aumento da violência e da crueldade. A falta de investigações conclusivas permite que criminosos vivam soltos e faz aumentar ainda mais a dor de quem perdeu um parente. Como mostra a repórter Samara Bastos. É uma dor inexplicável. Quando uma mãe perde um filho, ela perde um pedaço dela. É uma dor na alma. É... Eu acordo pensando nele, eu durmo pensando nele. É uma mistura de sentimentos, né? De... A dor da saudade, a dor da perda, a dor da revolta. Anderson tinha 25 anos. Era o filho mais velho de Verônica. Dedicado aos estudos e ao trabalho, aguardava uma promoção de cargo nesta farmácia em Santo André, no ABC Paulista, onde trabalhava havia sete anos. Fizeram uma proposta de que se ele levantasse a renda da farmácia, as vendas, que ele poderia se tornar um gerente. Então, ele foi com esse desafio. Ele estava muito feliz que ele vinha falando, olha, mãe, as vendas aumentaram, a gente está conseguindo bater as metas, né? Enfim, ele era muito aplicado em tudo que ele fazia. Mas os sonhos foram interrompidos. Faltavam dez dias para o Natal do ano passado, quando Verônica teve a pior notícia que uma mãe pode receber. E apareceu o nome da supervisora da rede da farmácia. Ela falou, você pode vir para cá? Eu falei, não posso, estou no meio de uma reunião. Ela falou assim, olha, houve um assalto. E o Anderson foi atingido. E eu fiquei insistindo muito para ela, no meio do caminho, para falar aonde que ele foi atingido. Até ela me falar que foi na cabeça. E aí, eu já morri ali também. Por volta do meio-dia, um rapaz entrou na farmácia se passando por cliente. Em seguida, anuncia o assalto. Anderson e dois colegas são levados para os fundos do estabelecimento. O bandido rouba os celulares dos funcionários. Mas antes de ir embora, atira na cabeça de Anderson. A neurocirurgiana veio falar comigo. Ela falou, olha, mãe, seu filho estava de jovem. O tiro foi de cima para baixo. Pegou do canto esquerdo, no topo da cabeça. Foi até tímpano direito. A temperatura da bala, ela é tão alta, que aonde ela passa, destrói tudo. Anderson chegou a ficar quatro dias internado na UTI, mas não resistiu. A violência que matou o jovem só cresce. Em dez anos, o número de homicídios no Brasil subiu quase 23%. Os assassinatos representam quase a metade das causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. A crueldade dos bandidos também chama a atenção. Mesmo com a vítima rendida e após entregar os pertences, eles atiram. Anderson não foi um caso isolado. No mês passado, o estudante David Rodrigues, de 18 anos, teve o celular roubado quando chegava em casa, na zona norte do Rio de Janeiro. Quando percebeu que seria assaltado, David correu. Mas dois bandidos em uma moto o perseguiram e o espancaram. O jovem foi atropelado, levou socos e pontapés. David ficou nove dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. A certeza da impunidade leva ao aumento da violência e dos crimes cruéis. Um recente estudo do Instituto Sou da Paz revelou que em São Paulo, menos de 40% dos casos são resolvidos. No Rio de Janeiro, não chega a 12%. No inquérito, consta que ele passou as festividades com a família dele. Ele passou o Natal, ele passou o Réveillon com a família dele e o meu filho. Para a mãe, o agravante é que o criminoso é menor de idade. Ele tem 17 anos. O menor não comete um crime, comete um ato infracional equiparado ou análogo ao crime tal. E as finalidades da medida sócio-educativa são diferentes das finalidades da pena. A da sócio-educativa é tentar reeducar esse menor, é tentar trazê-lo de volta à sociedade, apesar do ato que ele teria cometido, por mais grave que seja. Como o menor não é julgado por um crime, o Estatuto da Criança e do Adolescente também determina que, depois dos 18 anos, a ficha de antecedentes criminais fique limpa, ou seja, sem registros dos atos infracionais cometidos antes dessa idade. O menor, que fala que é menor, porque tem 17 anos, atirar friamente na cabeça de um ser humano e não acontecer nada, absolutamente nada com ele. Se ele for pego, ele pode ficar de seis meses até completar os 21 anos dele. Depois ele sai dali como se ele não tivesse cometido nenhum crime. Uma ficha limpa. Por quê? Porque a ficha de antecedentes criminal é para os crimes que a pessoa cometeu no passado. Refere-se aos crimes. E o menor comete ato infracional. Então os atos infracionais cometidos não aparecem na ficha de antecedentes criminais. Verônica sabe que só uma mudança na lei seria capaz de punir o assassino de Anderson. Como isso ainda não é possível, ela garante que não vai sossegar enquanto não ver o criminoso atrás das grades. Não pode ficar assim, não põe. Porque mesmo que ele pegue seis meses, não sei, porque é muito pouco, assassinato por assassinato. Espero que ele cumpra. Eu queria fazer um apelo para os governantes. Que eles fechassem os olhos por alguns segundos. Imaginassem o filho ou a filha deles, ajoelhados, levando um tiro na cabeça de um menor de 17 anos. E que eles pensassem qual pena eles dariam para esse menor. Ajoelhados, Levei, Ajoelhados, Ajoelhados, Chegou,